Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é o meu canal sobre rock Eu nem ia gravar esse vídeo hoje, mas decidi gravar de última hora Porque eu vi uma cena tão ridícula, tão lamentável Que me fez querer gravar esse vídeo Como vocês sabem e acompanham o meu canal Eu acabei não indo no show do Metallica Mas alguns amigos meus foram E fizeram stories, gravaram umas partes, me mandaram e tal Postaram no Instagram E cara, eu vi uma cena tão idiota Que, cara, como vocês têm visto aí o show do Metallica Eles têm uma puta produção maravilhosa Uns telões imensos, maravilhosos também E cara, tem um momento do show que eles colocaram a bandeira do Brasil Numa arte assim, maravilhosa, maravilhosa A bandeira do Brasil E cara, você acredita que alguns retardados Porque eu não consigo ver de outra forma, cara Os caras começaram a vaiar a própria bandeira Esse é o nível de imbecilização desses caras hoje em dia Os caras... A banda vai fazer... A banda gringa veio de fora Vai fazer uma homenagem ao país e coloca a bandeira do país Os caras começam a vaiar a própria bandeira Gritar fora Bolsonaro Mas os caras são de uma idiotização Uma imbecilidade tão grande Que chega a dar pena, cara Chega a dar pena Imagina isso Você... Uma banda vem de fora Você é fã dessa banda Os caras colocam a bandeira do seu país E você vai à bandeira do seu próprio país, cara O que vocês queriam, cara? Vocês não têm a capacidade mental De separar as coisas, cara Vocês têm que... Vocês têm que infundir todas as coisas Vocês não conseguem separar Política nacional lá de um lado E, cara O valor que a sua bandeira tem Vocês não conseguem respeitar Valorizar, admirar isso É porque remete a um tal candidato Vocês vão vaiar a bandeira do seu próprio país Por que vocês não começam a usar a bandeira do seu país? Mas não, vocês estão rasgando Vocês estão cuspindo Vocês estão queimando a própria bandeira E... O que a direita fala de vocês Eles têm razão, cara Eles têm razão Ao invés de vocês assumirem a bandeira Pra vocês também É... E falar Não, essa bandeira é nossa Não, vocês estão rasgando a própria bandeira Vocês estão vaiando a própria bandeira No show do Metallica E isso é ridículo, cara Isso é ridículo O que vocês queriam? Se o Metallica colocasse a bandeira vermelha do comunismo Colocasse a bandeira do PT Vocês iam... Vocês iam ovacionar? Vocês iam elogiar? Cara, vocês estão ficando louco Vocês estão ficando louco Vocês são... A bandeira do Brasil lá no show foi maravilhosa, cara Sério Então, vocês estão ficando louco